Olá pessoal, se liga nos famosos e seja bem-vindo. No vídeo de hoje você vai se surpreender com 21 famosos que não são brasileiros e você não sabia. Por favor deixa seu like e se não for inscrito inscreva-se ativando todas as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Vamos começar com a influenciadora Virginia Fonseca. Virginia nasceu em Connecticut nos Estados Unidos e veio para o Brasil com seus pais aos 3 anos de idade. A atriz Gisele Tchê nasceu na cidade do México e veio para o Brasil com sua família aos 4 anos de idade. A atriz e bailarina Sophie Charlotte é natural de Hamburgo, na Alemanha. A atriz Julia Gann nasceu na Perugia, Itália. Os irmãos atores, Chico Dias e Henrique Dias também não nasceram no Brasil. Chico Dias nasceu na cidade do México, capital mexicana. Já seu irmão Henrique Dias nasceu em Lima no Peru. Chico Dias tinha 10 anos de idade e Henrique Dias 2 quando vieram para o Brasil com sua família. O ator Sérgio Rondiakoff, famoso Cabeção da Malhação, nasceu em Nova York nos Estados Unidos. Sérgio veio bem pequenininho para o Brasil com sua família e aos 4 anos de idade já participava de campanhas publicitárias. A atriz Christine Fernandes nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. Seus pais são brasileiros e retornaram ao Brasil quando Christine tinha 3 anos de idade. Tá gostando do vídeo? Então deixa seu like! A saudosa e irreverente Elf Maravilha nasceu em São Petersburgo, na Rússia. A atriz veio para o Brasil quando tinha 6 anos de idade. O ator João Camargo é natural da Basileia, na Suíça. Ele veio para o Brasil com sua família ainda bebê. A saudosa Eva Tudor é natural de Budapeste, na Hungria. O ator Charles Paravente nasceu em Nova York, nos Estados Unidos e veio para o Brasil aos 17 anos. Filha de Chico Buarque e Marieta Severo, a atriz Silvia Buarque nasceu em Roma, na Itália. Seus pais moravam lá durante a ditadura militar. A saudosa Carmen Miranda nasceu em Portugal e veio para o Brasil ainda bebê. O ator e ex-BBB Kaisar Dadur é refugiado da Síria, encontrou abrigo no Brasil e ganhou fama. O saudoso ator Luiz Gustavo nasceu em Botemburgo, na Suécia. Ele veio para o Brasil quando criança. Me diz uma coisa, qual desses famosos você achava que era brasileiro? O ator Paulo Rocha é natural de Setúbal, Portugal. Paulo já participou de várias novelas na Rede Globo. A escritora Clarice Lispector é natural da Ucrânia e veio para o Brasil com sua família quando criança em 1922. A atriz Júlia Buscácio nasceu em Funchal, capital da Ilha da Madeira em Portugal. Ela é filha do ex-atacante Júlio César e mudou para o Brasil aos 10 anos de idade. Nicola Síria é natural de Genova na Itália. O ator veio ao Brasil para fazer um trabalho e acabou ficando por aqui fazendo muito sucesso. O ator André Barros, filho do político e jornalista Arthur Távola, nasceu no Chile. Pessoal, esse vídeo está chegando ao final. Espero que tenha gostado e se gostou por favor deixa seu like e compartilhe nas redes sociais. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Deixe agora mais duas opções de vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar muito. e recebeu seu like e compartilhe nasceu. E agora mais um vídeo?